Está na Constituição. Medida provisória existe para tratar de assunto relevante e urgente e já chega ao Congresso com força de lei e com prazo para ser votada. Por causa disso, quando o Executivo edita uma nova MP, parlamentares aproveitam que a tramitação é mais rápida para incluir emendas estranhas ao tema original. No último dia 22, o Supremo Tribunal Federal publicou a decisão de que os chamados jabutis são inconstitucionais e que o Congresso não pode mais incluí-los em medidas provisórias. Nesta terça-feira, o presidente do Senado anunciou a prática que deve ser seguida a partir de agora para cumprir a determinação do STF. Qualquer senador poderá oferecer destaques para a supressão de texto que não guarde conexão. E esse foi o entendimento do plenário do Senado Federal com o restante do projeto. Suprimido parcialmente texto que será tido como não escrito e aprovada a matéria remanescente na forma como veio da Câmara dos Deputados, a proposição será encaminhada à sanção presidencial. 17 medidas provisórias tramitam atualmente no Congresso Nacional. Duas já estão no Senado. A votação da primeira delas, a MP 680, está marcada para esta quarta-feira. É a medida provisória que criou o Programa de Proteção ao Emprego, permitindo que empresas reduzam a carga horária dos trabalhadores em vez de demitir. E aí E aí